Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição, seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central sinaliza que vai manter o ritmo de corte de meio ponto nos juros em setembro. O comércio espera alta superior a 2% no dia dos pais e filhos dão preferência a comprar roupas, calçados e acessórios. E vamos conhecer um seringueiro que explora a floresta amazônica, preservando o meio ambiente em produtos e turismo. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. De acordo com a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada hoje, a entidade vai continuar cortando os juros em meio ponto nas próximas reuniões. Em um trecho do comunicado, é salientado que este é o ritmo apropriado para manter a política monetária necessária para controlar o processo desinflacionário. Na reunião da semana passada, o Cobom reduziu a taxa básica de juros de 13,75% para 13,25%. As próximas reuniões serão em dias 19 e 20 de setembro. Começou agora há pouco, em Belém, a reunião da Cúpula da Amazônia com a presença de representantes de oito países. Ao final desse encontro, será estabelecida uma nova agenda comum para o desenvolvimento sustentável da região. Mas essa preocupação não se restringe a esses líderes. Nós vamos mostrar aqui no Jornal do Empreendedor a trajetória de um seringueiro que, com a ajuda do SEBRAE, conseguiu unir geração de renda e preservação. Veja na reportagem de Márcio Fontenelle. Neto e filho de seringueiros, José traz no sangue a tradição de extrair da natureza o sustento da família. Em meio à floresta amazônica, o acriano, de 51 anos, cresceu com o sonho de viajar pelo mundo, o que produz na pequena Epitacelândia, cidade de 18 mil habitantes, que fica a um pouco mais de 220 quilômetros de Rio Branco, no Acre. O que ele não imaginava era que o caminho para realizar esse sonho estaria no primeiro sapato de látex que fez para a filha. Eu sempre sonhava em viver essa vida, viajando, vendendo, ser comerciante. Então, Deus me deu esse dom de trabalhar com a borracha e deu certo, né? E sempre eu dizia, eu queria viver uma forma de viver dentro da floresta sem derrubar. Não sabia como, mas eu queria chegar a esse ponto. Sempre eu derrubava algum pouquinho da floresta para a sobrevivência da família e tal, mas eu queria chegar a um ponto que eu queria parar, né? Eu queria achar um caminho que eu pudesse viver dentro dela sem prejudicar a floresta. Então, a seringa foi o carro-chefe para mim fazer o que eu gosto e parar de destruir a floresta, só preservar. A habilidade de José rendeu a ele uma chance de montar seu próprio negócio. E também um apelido, Dr. Borracha. É assim que ele é conhecido em todo o país. E sem exageros, hein? Com esse design único, o Dr. Borracha passou a ser procurado por vários clientes, mas acabou sendo encontrado por uma pessoa que iria mudar o rumo de sua história. O Ademar é gestor de projetos da área de economia criativa do Sebrae Acre. Quando ouviu falar sobre o Dr. Borracha, ele sabia que poderia apostar naquele projeto. Identificamos o Dr. Borracha, entre outros artesãos aqui do Alto Acre, e começamos a trabalhar com eles, a identificar o que eles faziam e como é que a gente podia ampliar os produtos para os mercados, né? Usando o design, usando a identidade cultural, como é que a gente insere a identidade cultural no produto, como forma de agregar valor e alcançar novos mercados. A parceria deu certo. De sapatos, o Dr. Borracha passou a produzir bolsas e acessórios de látex. Do Acre, ele passou a ser convidado a levar os produtos para outros países. Chegou até Milão, na Itália. E não foi só isso. O seringueiro passou a ser um empreendedor premiado. É, o Top 100, Museu à Casa, Chico Mendes, né? Com esses três, na verdade, já fui Top 100 duas vezes no estado, né? E também foi um prêmio que eu ganhei para Milão, que foi em 2014, né? Isso eu considero como um prêmio e prêmio, né? Para mim, foi um dos que marcou muito. Para mim, eu consegui sair daqui, levar um pedacinho da Amazônia para o outro lado do mundo, né? No Espaço Artesanato, no Expo Acre, o Dr. Borracha foi homenageado com uma foto de destaque na parede. Os produtos estão expostos para que os mais de 30 mil visitantes possam conhecer esse trabalho. Uma história de sucesso que se reflete no faturamento. Só o sapato, o José, o Dr. Borracha, produz uma média de 400 pares por mês. Quando se trata de acessórios, como bolsas, colares, pulseiras e anéis, esse número ultrapassa 500. O ticket médio é em torno de 150 reais. Uma prova de que o látex também é um bom negócio quando se trata de faturamento. E agora, a meta é investir no turismo. Ele está preparando um espaço para receber turistas e mostrar a rotina de um seringueiro. Feita de pachiúba, uma espécie de madeira. E se vai dar certo, não há dúvidas que sim. O otimismo do Dr. Borracha se justifica no trabalho desenvolvido pelo Sebrae. A gente também trabalha muito forte com a questão do posicionamento. Como é que a gente trabalha o posicionamento? Através de catálogos, através de imagens, através de identidade visual coletiva, para que o produto tenha uma base de marketing para chegar nesse mercado também. Que história que a gente está contando? Que produto é aquele? Isso o mercado tem interesse. Quais são os atributos desse produto? Qual é a origem dele? Se ele é de origem florestal? Se ele é sustentável? Então, tudo isso o mercado tem interesse. E a gente procura inserir tudo isso buscando a sustentabilidade comercial. A sustentabilidade comercial é buscar outros mercados para apresentar o produto o artesanato acriando para que ele possa vender em quantidade. Terminam, nesta quinta-feira, dia 10, as inscrições para o prêmio Impactos Positivos, conhecido como o Oscar do Bem, Com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo e patrocínio do SEBRAE, a iniciativa, que está na quarta edição, reconhece os negócios de impacto socioambiental criados no Brasil. São duas categorias e podem concorrer tanto empresas como organizações. Os vencedores serão conhecidos em outubro. Agora vamos falar sobre a produção industrial nacional medida pelo IBGE. Em junho, ela avançou 0,1% frente a maio. E seis dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas positivas. Vamos conferir. As altas foram no Espírito Santo, 4,6%, Rio de Janeiro, 13,2%, e em Santa Catarina, 2,6%. As quedas mais intensas foram no Ceará, menos 6,4%, região nordeste, menos 4,5%, Amazonas, menos 4%, e Paraná, menos 3,3%. Já na comparação de junho deste ano com junho do ano passado, a variação foi de 0,3%, acompanhada por nove dos 18 locais pesquisados. As maiores altas foram no Rio Grande do Norte, com 16,5%, Espírito Santo, 11,8%, Rio de Janeiro, 11,7%, e Mato Grosso, com 10,5%. E no próximo bloco, pequenos negócios representam 40% dos exportadores brasileiros, mas ficam apenas com 1% do que é comercializado lá fora. Sebrae tenta mudar esse quadro. Nós voltamos já já. Seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, agora são 11 horas e 42 minutos, pelo horário de Brasília. O Dia dos Pais, no próximo domingo, deve registrar um volume de vendas de R$ 7,67 bilhões, um crescimento de 2,2% em relação ao ano passado, mas apesar do aumento, a estimativa ainda é menor do que os R$ 7,8 bilhões de 2021 e 10% abaixo do patamar de 2013, ponto mais alto da série histórica da pesquisa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Roupas, calçados e acessórios devem gerar R$ 3,64 bilhões. E nos bares e restaurantes, 81% dos empresários esperam aumentar o faturamento em relação ao ano de 2022. Do total de entrevistados pela Brasel, a entidade que reúne o setor, apenas 13% não pretendem abrir na data que será comemorada no próximo domingo. Networking é uma ferramenta poderosa para quem empreende. Entre outros benefícios, ele permite compreender as tendências do setor, identificar oportunidades e riscos para o negócio e também as principais forças e fraquezas dos concorrentes. Vamos falar sobre esse tema hoje na coluna Guia Empreendedor. Bruna Bonner. Bom dia, tudo bem, Bruna? Bom dia, Sebastião. Bom te ver. Bom te ver também. Que bom ter você aqui de novo. Bruna, como o empreendedor deve avaliar na hora de pensar nesses ambientes de networking? Sebastião, dando nome aos bois, networking não é nada além de fazer relacionamento. E o bom empreendedor tem isso na sua veia, porque entende o quanto relacionamento ou networking pode ajudar na sua jornada do empreendedorismo. Então, fazendo uma tradução literária, esse termo que ficou tão famoso nas rodas, networking é fazer relacionamento. E agora, em tempos digitais, não são relacionamentos só presenciais ou em grandes eventos, não, né? Não, não são. Por isso, a sua imagem digital ela é tão importante quanto a sua imagem física. Muitas pessoas utilizam as redes sociais como um catálogo de si mesmo, falando o que faz, falando o que vende, como a sua empresa funciona. E com isso, atrai muitos clientes, atrai uma reputação digital que converte diretamente nas suas vendas. Sabemos, inclusive, que, por exemplo, o mercado de influencer movimenta demais. E o que é nada além de mercado de influencer, uma pessoa que, através da sua imagem, influencia outras para compras de roupas, acessórios, serviços, enfim. Isso é o tamanho da importância da sua imagem digital também. Pois é, Bruna, mas tem gente que não se sente muito à vontade, às vezes se sente um pouco travado. Qual seria a sua dica aí para, enfim, o empreendedor se aventurar e ir no networking, fazer, conhecer novos clientes, novos parceiros? Para aqueles que não se sentem realmente à vontade em fazer relacionamento, pensem que isso é uma necessidade. vá sem vontade mesmo, vá por obrigação. Por quê? Porque o relacionamento, ele é um grande atalho para diversos problemas que você vai ter durante a jornada empreendedora. Quando você faz relacionamentos com pessoas, outros empreendedores, muitas vezes ali você troca experiências de um problema que você está passando naquele momento. E ao conversar com alguém, aquele alguém já passou por isso e te dá uma dica que não te custou nada de como ultrapassar aquela fase. Outra coisa que pode super ajudar é na questão de fornecedores. Quando você conversa com as pessoas, muitas vezes aquela pessoa que você está conversando é da sua cadeia produtiva. Já pensou que ótimo poder conversar com o dono daquele produto que você precisa para a sua empresa ou mesmo um possível cliente? Então, o que eu quero dizer com essa mensagem toda de networking ou relacionamento é que tudo gira em torno de uma coisa só, que é o consumo. Você conversando com as pessoas, ampliando o seu network, você amplia as suas opções de estar fornecendo para o mercado, de estar assertivo nas suas estratégias. Enfim, na minha visão, são só benefícios. e para quem não se sente à vontade, tenta, faz a força mesmo, porque é muito importante você estar em contato com outros empreendedores também. Agora, Bruna, qual é o tom dessa conversa, desse contato, há um bom senso nesse relacionamento também? O que você diria também para não parecer invasivo ao mesmo tempo e criar um... e fechar um match aí, como se diria hoje em dia, nesse relacionamento? Esse relacionamento, ele precisa, com certeza, ter muito bom senso. Por exemplo, não se faz um relacionamento para vender algo. Chegando, se apresentando e dizendo o que você tem e quanto é isso, é sempre no intuito de ajudar. E nesse ajudar, você recebe algo em troca. Muitas vezes, você começa se apresentando pelo seu nome, seu tempo de experiência naquele setor e o que você faz dentro da sua empresa. E com isso, as conversas vão se alongando e vocês vão entendendo pontos de convergência. Mas não é adequado fazer uma venda, tentar fazer uma venda ou, muitas vezes, tocar em assuntos pessoais. É muito comum que nesses eventos de networking, relacionamento, realmente seja muito prático em dizer oi seu nome, o que você faz, há quanto tempo você está naquilo e até de antemão se você está precisando de alguma ajuda numa ideia, numa estratégia. Isso é super comum. Muito bem. É bem profissional, com equilíbrio também. Bruna Bonner, muito bom falar contigo de novo. Muito obrigado pela sua participação hoje de novo aqui com a gente no Guia Empreendedor. Obrigada a vocês. Até semana que vem. Até mais. Olha, o Banco Central anunciou que a primeira moeda digital do Brasil vai se chamar DREX, apesar de funcionar com o sistema que esteja disponível para a população até o fim do ano que vem. O acesso ao serviço será pelos próprios bancos. A proposta é que a moeda sirva para criar um ambiente seguro e regulado para o surgimento de novos negócios e democratize o acesso aos benefícios da digitalização da economia. Agora sim, eu continuo dizendo o que estava dizendo. Apesar de funcionar com o sistema blockchain, o Banco Central deixa claro que o DREX não é uma criptomoeda. Um real sempre será igual a um DREX. A nova moeda digital não estará atrelada a diferentes cotações, como estão as criptomoedas. E também não vai funcionar como reserva de valor para investimentos. Dito isso, vamos ao calendário de eventos de agosto? SET-ESPO 2023, evento do setor de mídia e entretenimento com mais de 150 marcas do Brasil e exterior, acontece de 7 a 10 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo. A Protec Feira Internacional de Soluções para Segurança e Proteção acontece de 8 a 10 de agosto no Promagno Centro de Convenções, em São Paulo. Está sendo realizada a Expo Acre Feira de Negócios, que reúne 14 cooperativas com produtos regionais, até quarta-feira, dia 9, no Espaço da Indústria, em Rio Branco. Prossegue em São Paulo a Escolar Office Brasil até o dia 9 de agosto, no Expo Center Norte. A Bijóias estará com portas abertas nos dias 8 e 9, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. A McShow, Feira de Negócios e Inovação, está agendada de 8 a 10 de agosto no Pavilhão de Carapina, em Serra, no Espírito Santo. E o Conar 2023 Encontro de Pessoas, Negócios e Tecnologia, acontece de 8 a 10 de agosto, no São Paulo Expo. Os pequenos negócios já representam 40% dos exportadores brasileiros. São mais de 11.400 micro e pequenas empresas que comercializam para o mercado internacional. Os dados são de um levantamento realizado pelo SEBRAE e pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Juntas, essas empresas faturam por ano R$ 3,2 bilhões. Como forma de aumentar a participação das micro e pequenas empresas no mercado internacional, o SEBRAE Rio está promovendo o SEBRAE Global Experience. O evento, que está sendo transmitido pelo canal da instituição no YouTube, aborda temas como tendências globais de consumo, desafios da inteligência artificial, e-commerce, além de cases de empresas brasileiras que se destacam lá fora. Em um vídeo, o presidente do SEBRAE, Décio Lima, destacou que o Brasil é um país de micro e pequenos negócios, responsáveis pela maioria dos empregos gerados, mas que ainda precisam avançar no mercado internacional. Ele lamentou que, apesar das micro e pequenas representarem 40% das empresas exportadoras, exportadoras, elas ficam com apenas 1% do que é comercializado fora do Brasil. O SEBRAE Global Experience tem programação hoje até as 4h30 da tarde e continua amanhã no canal do SEBRAE Rio no YouTube a partir das 10 horas da manhã. O ramo da alimentação não se limita apenas aos restaurantes. Uma prova disso é o empreendimento que vamos conhecer agora. Beijo na reportagem. O Diego Coupe começou a trabalhar na cozinha quando ainda tinha 16 anos. A carteira de trabalho foi assinada como auxiliar nos anos 2000, mas o amor pela arte culinária entrou na vida dele ainda mais cedo, aos 14 anos. Eu comecei a cozinhar, eu era muito hiperativo, muito orativo, e minha mãe me colocou num cursinho de gastronomia para crianças. E aí eu me apaixonei. E aí o meu pai queria que eu desistisse da ideia de ser chefe de cozinha. Naquela época, ser chefe de cozinha era uma coisa que não era muito glamuroso como é hoje. E aí ele falou, vou fazer meu filho desistir da ideia e vou botar ele para trabalhar na cozinha de um restaurante, de um amigo dele, para lavar a louça achando que eu fosse desistir da ideia. E aí eu passei três meses lavando louça e fui me apaixonando cada vez mais vendo essa arte, essa forma de transformar o alimento e servir os clientes. Além de não desistir, Diego começou a se profissionalizar na área. De lá para cá, vários cursos foram acrescentados no currículo. Um deles foi esse aqui, realizado em 2009, em um importante instituto de culinária da Itália. A persistência fez com que o chefe de cozinha ganhasse vários prêmios com receitas inovadoras e o reconhecimento da imprensa especializada. Depois de vários anos de experiência e com um vasto conhecimento, foi possível um voo mais alto. A escola de culinária, que leva o nome Diego Coupe, aberta o ano passado. A escola é toda equipada. Por aqui tem fogão doméstico, industrial e todos os tipos de utensílios para que a arte de cozinhar seja repassada de forma fácil e acessível. Um investimento que tem rendido bons lucros para o empresário. Hoje eu preciso de uma pequena quantidade de alunos já para ter um retorno financeiro legal e a gente atende na faixa entre 6 a 8 alunos por aula. Então é sempre turma meio cheia, o que é ótimo para a gente. Cara, está dando um resultado espetacular. Para aumentar ainda mais o faturamento e expandir seus conhecimentos para um número maior de pessoas, o Diego entrou para o mundo da internet, onde o acesso é ilimitado. Para isso, se equipou adequadamente. Com essas câmeras, ele grava e comercializa suas aulas. Os cursos são vendidos numa plataforma terceirizada. No site, os alunos encontram aulas que atendem a todos os gostos. Tem de risoto até pratos italianos mais sofisticados. Tudo da teoria à prática, que ajuda o aluno a ter sucesso na cozinha. Por semana, são vendidos de 7 a 8 cursos. Os preços variam de R$ 29 até R$ 4 mil, dependendo do interesse do aluno. Essa ideia foi ótima porque as pessoas entram em contato comigo, querem aula presencial, e eu não consigo atender elas indo ao local e nem elas vindo aqui, porque o custo é muito alto. Então eu tive a ideia de fazer os cursos online, dessa forma eu consigo atender mais gente, um público muito maior, e as aulas online são gravadas e são atualizadas semanalmente ou mensalmente. eu tento atualizar para trazer mais informação para esse público. Então me abriu mais essa possibilidade de um market share, vamos colocar assim, eu consigo atingir mais pessoas no Brasil inteiro, então elas não precisam se deslocar. É uma entrada de dinheiro a mais do que a gente já tem hoje, então está ótimo. E uma vez que você grava o curso online, ele continua vendendo a de eterno. Muito bem, o Jornal do Empreendedor, segunda edição, fica por aqui. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.